O Náutico marcou primeiro numa penetração de Mirandinha. O chute saiu certeiro, o Náutico comemorou. Veja aí, 1 a 0. O Santos forçou o jogo em busca do empate. Paulo Isidoro cruzou da esquerda, Serginho saltou mais que os dois zagueiros do Náutico para cabecear. Gol do Santos, 1 a 1. É, mas o Náutico não estava para brincadeira. Mirandinha lançou Baiano, chutou bonito para desempatar. Náutico, 2 a 1. E lá foi o Santos de novo. Gersinho recebeu o passe, avançou, chutou cruzado, rasteiro na saída do goleiro Mazaropi, 2 a 2. E a reação do Santos não parou por aí. Serginho lançou Gersinho na direita. O cruzamento foi encontrar Paulo Isidoro na área. O toque deslocando o goleiro e o gol. Santos, 3 a 2. E para garantir a vitória e dividir a liderança do grupo com o Flamengo, o Santos fez mais um. Serginho com o Flamengo.